Fala parceria! Professor Vareta para uma aula rápida sobre alta do preço dos alimentos. Uma coisa que está sendo muito noticiada, quem vai no supermercado está vendo o que está acontecendo e isso vai gerar muitos impactos ruins para a economia do Brasil e do mundo. Tudo sobre por que os alimentos estão altos e os impactos, depois da vinheta. Vamos que vamos para o que é a Geo Raiz Geografia com Lousa e Giz para falar do preço dos alimentos. Cara, se a gente teve uma inflação de 10% em 2021, a inflação dos alimentos foi muito mais que isso. Quem costuma fazer mercado, e eu faço, sabe do que eu estou falando. Primeira coisa que eu quero que você saiba da alta dos alimentos é que não é uma coisa só do Brasil, certo? Vai ter questões particulares do Brasil? Vai! Vamos comentar aqui no final. Mas a alta é global. A FAO, que é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentos, ela fala que a gente está no ápice do preço histórico dos alimentos e isso vai causar impacto em todos os lugares. E o pior, os analistas, da onde eu peguei os dados, o pessoal da FGV, ele fala que isso vai durar pelo menos mais um ou dois anos dos alimentos com esse preço muito, muito alto. Cara, alimento com preço alto é impacto na vida de todo mundo, porque é algo que você não pode ficar sem. Certinho? Deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos para as causas desse impacto. São várias causas que a gente chamaria de conjunturais, que somadas viraram um problema estrutural. E a primeira questão é a própria guerra Rússia e Ucrânia. Você sabe, deve ter acompanhado bastante, que um dos fatores que afetou a economia mundial é o preço da energia, é o preço do petróleo. Toda vez que você tem aumento do preço de petróleo, aumento do preço de qualquer coisa da área energética, isso gera um aumento de preços escalonado para todos os setores. Por quê? Porque todo mundo depende de transporte e energia. Então, quando eu vou lá no supermercado comprar, sei lá, comprar um quilo de bife, esse bife teve que ser transportado. Se o transporte dele ficou mais caro, esse preço vai ser repassado. Então, a primeira questão é sempre na questão da energética, principalmente referente ao petróleo. Outra questão importante é que tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores de grãos. Trigo, principalmente. Praticamente, 65% do trigo do mundo é produzido por Rússia e Ucrânia. É meu cachorro batendo na porta. Toca o vídeo. Vamos que vamos. Além de outros grãos que eles produzem. Vale a pena falar que grãos não é só para a gente comer, mas grão faz parte da ração de animais. Se faz parte da ração de animais, vai aumentar o preço da ração e vai aumentar o preço da carne. Então, você vai ter isso muito alto. A gente está sentindo, nesse último um ano, e com um bônus maior agora, o preço do milho, o preço da soja, o preço do trigo subindo. Além do que, a Rússia é grande produtor de fertilizantes. E sem ela tomando um desembargo econômico, esse preço do fertilizante tende a aumentar, porque é menos fertilizante no mercado. E isso vai fazer outra pressão para que os alimentos aumentem. Então, só a guerra já impacta em três coisas. Segundo fator bastante importante, e pouca gente comenta. Aumento do consumo mundial. Nós temos que alguns países, principalmente China e Índia, têm aumentado a renda da sua população. Hoje, a renda média da China já é igual a do Brasil. Só que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, a China, de 20 anos atrás, que era um país muito mais pobre, consumia muito menos alimento, principalmente muito menos carne. Ao essas pessoas estarem aumentando o seu nível de renda, elas estão se alimentando mais e melhor. A mesma coisa com a Índia. A Índia é um país muito mais pobre, mas a classe média indiana, ano a ano, tem crescido. Cara, a classe média indiana já é maior que a população do Brasil. Então, aumenta também o consumo de carne. E é lógico, a África. A África é um continente extremamente pobre ainda. Porém, o crescimento econômico médio da África é maior do que o crescimento econômico médio do mundo. Isso faz com que os países africanos estejam aumentando a sua renda. Ela é muito baixa, é natural que elas aumentem. E sempre que você tem essa população ascendendo socialmente, mesmo que pouco, a primeira coisa que ela vai fazer é comer mais e comer melhor. Isso gera um impacto no maior consumo do mundo, certo? Oferta e demanda. Então, tende a gerar uma pressão do preço dos alimentos. O terceiro fator é o aquecimento global. Galera, a gente tem lá a Corde de Paris. A gente fala que até 2100 a temperatura da Terra tem que subir no máximo. 2 graus, 1 grau e meio. Sabe o que está acontecendo? Para 2030, daqui a 8 anos, a gente já está prevendo esse 1 grau e meio acima do início do século. Isso faz com que a ocorrência de eventos extremos aumente. O que são esses eventos climáticos extremos? São grandes chuvas, são grandes secas, e isso afeta a produção agrícola. Você acaba tendo grandes perdas devido a esses eventos extremos. Se eu tenho perda, eu reduzi produto no mercado. Se eu reduzi produto no mercado, o preço dele subiu. E, para fechar, é o que escrevi como produtividade estagnada. Ao longo da segunda metade do século XX, começo do século XXI, nós tínhamos grandes saltos de produtividade no campo. Porém, esses grandes saltos pararam de acontecer. Hoje, a produtividade continua aumentando, mas ela aumenta de forma muito mais lenta. Então, o preço dos alimentos, o consumo, tem aumentado muito mais rápido que a produtividade. Porque se a produtividade crescesse muito, você conseguiria ter uma pressão para baixar o preço dos alimentos. A produtividade cresceu em torno de 4% em 3 anos. E o preço dos alimentos, a demanda por eles, cresce mais do que isso. Ao somar tudo isso, você vai gerar um impacto econômico muito grande de aumento nos alimentos. O pessoal da FGV fala que a inflação no Brasil, para 2022, vai ficar em torno de 8,5%. Porém, a inflação dos alimentos vai chegar a 13%. Galera, ninguém vai ter um aumento de 13%. Na prática, cada vez mais as pessoas compram menos comida. O Brasil até teve uma pequena redução do desemprego. Só que se você pegar os empregos que estão sendo gerados hoje, eles são empregos que pagam menos do que os empregos do passado. Isso faz com que a média da renda do brasileiro, por mais que você tenha aumentado o número de pessoas empregadas, esteja caindo. Então, as pessoas estão com menos renda e os alimentos cada vez mais caros. E, a partir daí, a gente já tem dois problemas muito graves. Primeiro, o aumento da fome. A gente fala de segurança alimentar. Metade da população brasileira já está em situação de insegurança alimentar. Significa que ela não tem garantias que ela vai ter todas as refeições, ou ela já pensa que ela tem que reduzir, ou em quantidade, ou em qualidade, as suas refeições. Nós já temos dados que aumentou no Brasil o que a gente chama de furtos faméricos. Acho que é assim mesmo que se escreve. Furtos faméricos são pessoas que furtam coisas de necessidade extrema. Por exemplo, comida e produto de higiene pessoal. Esse furto famérico é o cara que está roubando comida. É o cara que está roubando um sabonete e um litro de leite. Isso tende a aumentar quando você aumenta os casos de fome. Algumas coisas que esse boom da fome não veio antes, porque no ano de 2020, se você lembrar aquele auxílio emergencial de R$600, ele segurou muito bem esse processo. Quando esse auxílio acabou, a gente começou a aumentar esses problemas. E ele vai aumentar ainda mais. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Aquele auxílio Brasil que foi criado, com o valor de R$400, o valor que dá para dar uma segurada. Para quem não sabe, hoje a cesta básica em São Paulo custa R$700. Então, ali ele garantirá pelo menos um pouco mais da metade da cesta básica. Porém, esse auxílio de R$400, ela é uma nobre um tanto quanto eleitoreira, porque ela vai durar até dia 31 de dezembro de 2022. É só para esse ano, depois o valor cai novamente. Ao cair esse valor, você vai ter muitas pessoas perdendo parte dessa renda. E aí, a questão de fome deve ser ainda mais agravada, a menos que você modifique esse projeto mais lá na frente. O que a gente sempre fala? Que o aumento do preço dos alimentos afeta principalmente a população pobre. Por quê? Pensa comigo, eu te falei que a cesta básica em São Paulo, a média dela é em torno de R$770. Se eu sou uma família que ganha R$7.700, eu vou gastar 10% da minha renda com a cesta básica. 10%. Só que eu sou uma família que ganha R$2.300, R$2.100, eu vou gastar um terço da minha renda para comprar uma cesta básica. Então, o peso dos alimentos, ele se torna muito grande. A população mais pobre, ela gasta com duas coisas, que é moradia, aluguel, água, luz, esse tipo de coisa, e alimento. E quando o alimento sobe muito, esse impacto faz com que a gente tenha que reduzir a quantidade e a qualidade. Reduzir a qualidade significa principalmente reduzir proteína. Comer coisas mais baratas, porém às vezes sem a carga proteica necessária. Certinho? Passando aqui então com o alto do preço dos alimentos, que vai durar e a gente vai passar por esse problema, a menos que a gente tenha um crescimento econômico e aumento na renda do brasileiro para dar uma equacionada. Se você gostou desse vídeo, curte o canal, ajuda a compartilhar. Eu acho que minha monetização voltou depois de muito tempo. Vamos que vamos, respira fundo, atualidades, é gel raiz. Bora pra facul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho